Todos os anos o contribuinte que declara o imposto de renda da pessoa física tem a oportunidade de destinar parte do imposto retido ou a pagar aos fundos municipais dos idosos, das crianças e adolescentes. Essas doações contribuem para manter ações sociais realizadas por instituições assistenciais. De um ano para o outro, a tendência de aumento é de aumento na arrecadação dos fundos, mas isso não foi o que ocorreu em Varginha entre 2023 e 2024. Foram divulgados valores destinados do imposto de renda para os fundos de amparo aos idosos e das crianças e adolescentes. No sul de Minas houve um aumento de 18% nas doações. Esse ano no sul de Minas a gente teve um aumento significativo de todo o sul de Minas, cerca de 18,5%, quase 19% a mais na arrecadação das destinações para esses dois fundos. Infelizmente as doações de Varginha foram menores do que as do ano anterior. Todo ano a gente trabalha nesse sentido de conscientizar as pessoas da importância de fazer essa destinação. São fundos voltados para pessoas mais carentes, sejam crianças ou adolescentes, sejam os idosos. E esse ano Varginha ficou um pouco aquém. Embora os números sejam significativos, Varginha está entre as cinco cidades que mais arrecadaram aqui no sul de Minas. Arrecadou no total cerca de 353 mil reais para esses fundos. Mas comparativamente ao ano passado, foi um valor um pouquinho menor do que a gente esperava. Os valores destinados aos fundos são geridos pelos conselhos do idoso ou da criança e adolescente. Para receber, as instituições devem estar cadastradas e apresentar projetos que serão avaliados pelas comissões desses conselhos. Os conselhos são os maiores prepulsores das políticas públicas, tanto para a criança e adolescente quanto para a pessoa idosa. Nesses conselhos é que nós vamos fiscalizar, monitorar, propor políticas públicas, propor destinações dos recursos do fundo, de acordo com as maiores necessidades da cidade. Até pouco tempo atrás eu estive também na presidência do Conselho da Criança e Adolescente. Nós temos um diagnóstico, todos os editais do fundo da infância saem de acordo com esse diagnóstico, ou seja, para atender as necessidades do município. Do Conselho do Idoso nós estamos também em construção desse diagnóstico para que os nossos editais também atendam as maiores demandas da cidade. Então, a função e a maior finalidade dos conselhos é essa, é monitorar, acompanhar, propor e deliberar para que as pessoas idosas e as crianças e adolescentes do nosso município sejam atendidas nas suas maiores necessidades. Em relação aos fundos, a nossa maior importância, quando a gente fala dos fundos, é que essa doação da comunidade, essa destinação da comunidade chegue para a própria comunidade. A maior parte dos recursos dos fundos são destinadas à realização de trabalhos por organizações do terceiro setor, organizações que atendem de fato as crianças e adolescentes e as pessoas idosas da nossa cidade. A doação é feita de forma simples e a pessoa pode doar para os dois fundos caso queira. É uma forma de ajudar as instituições que realizam trabalho relevante em Varginha. A doação é feita ao longo do ano, ela pode ser feita mensalmente, da forma que a pessoa entender melhor, e aí nesse caso ela vai ter que pegar o recibo com cada um dos fundos que ela está destinando para poder depois declarar. Na declaração anual, naquele ajuste anual da declaração do imposto de renda, a pessoa pode destinar até 6%, 3% para cada fundo. Nesse caso não precisa, recibo é feito diretamente na declaração do imposto de renda. Sempre a pessoa que declara no modelo completo, hoje na legislação é assim, e seria um imposto que entraria no bolo total, vamos dizer assim, no caixa da União como um todo, e vai ser destinado especificamente para o fundo que ela desejar. As pessoas têm uma grande preocupação em ter algum problema na declaração do imposto, de cair na malha, isso não existe, isso não acontece, muito pelo contrário. A pessoa, fazendo a destinação, é o próprio sistema que vai gerar para ela o valor que ela pode destinar, então não tem risco de errar. Lá no próprio sistema já vai aparecer, você vai clicar, vai marcar, o procedimento é declaração do modelo completo, escolher a aba destinação na própria declaração, escolhe o fundo municipal ou da criança, do adolescente ou do idoso de Varginha, tem que escolher o município de Varginha. O próprio sistema vai gerar a guia de arrecadação, a pessoa efetiva o pagamento, o que corre o risco é se a pessoa não pagar a guia. Fora isso, não tem risco nenhum, a pessoa fez a destinação, pagou a guia, não causa, não gera nenhum problema na declaração do imposto de renda. Como vimos na matéria, é importante lembrar que a doação aos fundos municipais de idosos, crianças e adolescentes, pode ser feita não só no momento da declaração, mas durante o ano todo, diretamente às entidades. Assim como no primeiro caso, os recursos destinados como donativos, podem ser abatidos no imposto de renda retido, ou apagar do próximo ano de exercício.